Bom dia, caveirada! E aí? Já começo pra ver se vocês estão espertos. Tem Samsung aí? Caveira! Tem Samsung aí? Caveira! Tem Samsung aí? Nunca serão! É isso! Sejam bem-vindos ao Roadshow Black Friday de Samsung pra maior Black Friday da história, pode ter certeza. Eu sou o FF Felipe Fonseca e vou conduzir essa jornada junto com vocês. Bom, a gente já sabe que tem os melhores produtos, agora a gente vai chegar com as melhores ofertas pro período e ainda contamos também com o nosso time maravilhoso que entra em campo e faz toda coisa acontecer, não é mesmo? No evento de hoje vai ser assim, a gente vai falar sobre os produtos, beleza? Depois a gente vai falar sobre as estratégias e fecharemos com a execução no campo. Teremos também aquele momento destinado às perguntas que vocês podem fazer pelo chat do próprio YouTube. A Sam, sabe a Sam? Sim, sei se vocês conhecem. Ela vai responder tudo. Inclusive, todo o time tá aqui pra responder as interações virtuais que vocês vão fazer aqui na nossa telona do palco. Aliás, minha diretora, joga pra mim, please, no meu telão, a nossa plateia virtual. Bom dia, bom dia! Façam assim! Pra mim vocês me veem, me veem, me ouvem bem. É, esse é o nosso time que vai interagir com toda a nossa equipe Samsung e tirar dúvidas. Inclusive, já vou conversar com alguém, certo? Deixa eu dar uma olhada. Me ajudem aqui, produção, deixa eu ver. Matheus, joga pra mim Matheus na tela. Bom dia, Matheus! Fala, pessoal, bom dia! E aí, empolgado, meu velho, pra esse dia? Demais, demais. Eu sou daqui de Fortaleza e a expectativa pra esse Black Friday é que seja a melhor de todos os tempos. E a pergunta que eu não quero calar, tem Samsung aí? Caveira! Qual que é a tua loja? Fala aí pra mim. Eu faço a Magazine Luiza do Norte Shop Fortaleza. Legal, cara. E qual que é a sua expectativa pra essa Black? Já tá enchendo o saco, todo mundo no ouvido, falando, meu Samsung, é Samsung, aqui é Caveira. E aí, como é que tá? Você tá agitando o pessoal aí? Pra começar, a execução é padrão e só sai Samsung, não tem pra concorrência, não. E a expectativa é que seja a melhor de todos os tempos, que a gente não bata a meta, mas que a gente dobre a meta. Será, Matheus, pode ter certeza. Ó, boas vendas, tá? E fica aqui com a gente, atento a tudo, porque tem muita informação boa, tá? Vai ser demais. A maior Black da história. Caveira, é nóis! Boa! Vamos ver agora, deixa eu falar com o... deixa eu ver aqui no nosso telão. Põe pra mim o Rodrigo na tela. Rodrigo? Tá por aí? Fala, galera! Estamos ao vivo. Você é louco, eu gosto assim. E aí? Bom dia, meu Caveira. De onde você fala? Bom dia, Felipe. Eu falo aqui de São Paulo, capital. Legal. Qual que é a tua loja? Eu faço a Fast Shopping do Shopping Interlagos. Boa, pô. Um shopping que tem movimento, Interlagos aí, que é conhecida como o caos da Black Friday, não é mesmo? O povo derruba a porta. O Shopping que vai trazer o resultado aí, hein? Certeza, cara. O pessoal derruba até a porta lá, se atrasa um pouquinho. E me conta, qual que é a sua expectativa pra essa Black, né? Que dirá você estando aí no Shopping Interlagos? Sim, a expectativa é que seja a melhor de todos os tempos. Nós temos o melhor time e os melhores produtos. Vamos arrebentar e dobrar essa meta aí. É isso aí, é isso aí. Esse é o clima. Obrigado, tá? Tamo junto, Rodrigão. Bora, bora, Caveira. Bora estimular todo mundo. Aliás, deixe chamar agora também Isaac. Joga Isaac na tela pra mim. Hello, Isaac. Cê é louco. Ô, patente alta, moleque. Bom dia, fala comigo. Deixa eu ver se eu te ouço bem. É ao vivo, viu, gente? Estamos ao vivo. Legal. Agora eu vi. De onde você fala e qual que é a tua loja? Bom, eu sou o Isaac, falo de Campinas. Eu atendo a Rede Carrefour. Legal, cara. E aí? Dá pra ver que cê tá empolgado. Já meteu aqui? Patente. Aqui é Caveira, é nóis. É isso aí, é isso aí. Mas é louco. Viva, viva. Isso, eu amo você. Sensacional, Isaac. Sensacional. Cara, qual que é a tua expectativa? A gente já notou pelo corpo, né? Eu quero que cê fale agora. Qual que é a sua expectativa pra essa Black? Meu rei, expectativa milhão. Não vai subir ninguém, cara. Eu já tô acordando com o Red Bull na veia, fi. Aqui nem corre sangue mais. Tô uma cavada, não tapa na concorrência e destrui tudo. Vamos! Pra cima deles! Aê, moleque! Esse é o clima. Valeu, Isaac. Aliás, valeu todo mundo. Viram, gente? Essa é a nossa plateia virtual. Eles vão aparecer por aqui, né? Nosso time do camarote, mas eles representam você que tá assistindo. Fechado? Inclusive, todo o conteúdo apresentado aqui vai ser muito útil, eu tenho certeza. Então, se eu fosse você, não sai da frente da tela. Se empolga aí, caveirada. Vai valer a pena mesmo. Você vai pegar a sua água, aquele cafezinho, tira a remela do olho, espreguiça, sabe? Se senta tranquilo aí, confortável. Coloca fone de ouvido se você preferir e prepare-se, porque hoje você vai receber todas as dicas e as informações que a equipe de treinamentos preparou pra te ajudar a bater a meta e fazer dessa o quê? A maior e melhor Black Friday de todos os tempos da história da Samsung. Escreve isso, fechado? Agora, vamos começar logo o dia com o nosso diretor de Retail, IEM, que vai contar um pouco sobre os insights do mercado atual. Seja bem-vindo! João Neto, bom dia! O palco é seu.